Isso que você falou, a menina, ela não tem contato, é difícil ela ter o contato com a bola, tipo... É incentivo mesmo, né? Tipo, não ser uma coisa normal. Pra praticar cedo, pra praticar cedo. Uma menina de 7 anos que gosta de jogar bola, não ser normal, ela tá numa escolinha. É isso que trava o processo. É, mas aí a gente tem que ir lá atrás, né? E lembrar da proibição, e ficou quase 40 anos proibido de jogar. O primeiro Mundial foi em 91, cara. 91 que nasceu em 91, sempre assim. Eu sou mais velho que os mundiais. Por exemplo. É, a primeira seleção foi em 88, eu nasci em 88. Tipo, eu tava nascendo, a primeira seleção feminina foi jogar, porra, entendeu? E isso tem tudo a ver, por exemplo, a qualidade do futebol masculino que se joga hoje, a intensidade, tudo, tem total relação com o fato de ser um esporte centenário. Exatamente. Então tem 100 anos que as pessoas estão olhando pra isso, como que melhora, como é que faz mais rápido, como é que fica mais forte, como é que se prepara melhor. Então, faz toda a diferença, o tempo que você gasta... Futebol feminino tem 40 anos que o pessoal tá olhando, e olhando com o olho torto, né? Olhando, tipo, essas meninas aí... Dos 40, 35, tendo que se provar, né? E ainda hoje, você encontra, enfim, onde eu moro, tem meninas que gostam de jogar futebol que os pais acabam não deixando jogar futebol ainda, em 2023, porque acha que a menina vai, sei lá, fazer o que da vida. Falei, cara, ela vai viajar. Eu viajo pra caramba cobrindo futebol. Ela vai conhecer outra cultura, ela vai, enfim, se desenvolver socialmente, e de várias formas. Nós somos... Nós somos... Nós somos... Nós somos... ... Nós somos... ... 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